Henrique, Barcos, boa devolução para o zagueiro Henrique. Está chegando, está se aventurando. Daniel Carvalho de primeira para o Barcos, vai fazer o gol! Gol! Do Palmeiras, Barcos! Dois minutos de jogo aqui no Rei Pelé. Daniel Carvalho, Barcos e o Palmeiras faz 1 a 0 do Coruripe. O artilheiro Hernan Barcos, Maurício Noriega. Toda a jogada foi muito bonita, né? O passe do Daniel Carvalho, preciso para a entrada do Barcos, ali por trás da marcação. Em condição legal, ele recebe a bola e ele tem muita frieza para concluir, né? Dominou de pé esquerdo, percebeu a saída do goleiro, tocou por baixo.